Favela sinistra Se não vai sujar o desespero daquela mulher Que bebe veneno para se matar Tinha um filho, tinha um lar E agora deixou pro mundo criar E é lamentável aqui na vila Gente que morre porque vacila E pros que vacila tem o cuzão De ranger nova cheio de prestação Pagar de gatão, mas é vacilão Na banca não fica porque senão Vai ser diferente eu vou falar Na minha não cola porque se pá Não tem carro novo não tem prestação Mané é mané, ladrão é ladrão A fita é essa certo jão Pra sobreviver aqui no capão Infelizmente quem sofre é a gente Nunca se sabe o que vem pela frente Um esqueleto na escuridão Coisa do tempo, decomposição Miséria em ação, mais um ser então Que a violência derrubou no chão O pai desse cara não tem nada a ver Mas sofre ao vivo depois na TV Os ossos do filho que a mídia filmou Depois mais tarde na tela passou Pontou logo um texto para acabar Com aquela família que estava a penar Monço da alma inimigo da mente É o sistema com seu descendente Filha da puta, bando do mal Esquece que também é mortal Praticar o mal, pena moral Pra se fuder no juízo final E a família o que tem a dizer? Que o seu filho ninguém vai trazer Na mão de Deus entreguei você Na lei da terra cês vão se fuder Quem é você? Pra me dizer Tudo que devo, não devo fazer Quem é você? Pra me dizer Tudo que devo, não devo fazer A favela é sinistra e na madrugada Filha da puta assassino de farda Se eles te ver, tenta correr Que se eles tacar, finado é você A favela é sinistra e na madrugada Filha da puta assassino de farda Se eles te ver, tenta correr Que se eles tacar, finado é você A dona morte surge do nada De lata cinza na madrugada Encontro com ela na escuridão Com o tenente, o capitão Já penso na vela, já vejo um caixão Começo a rezar, faço uma oração E de repente surge na mente Uma ideia de um delinquente Se eu fosse doente, com tudo no peito E tomasse a atitude de um demê Matar ou morrer? Veja você De qualquer forma vou me proteger Eu quero viver, não quero morrer Não ser uma alma que vai padecer Não quero estar realmente de novo Na mão desses caras que fede a pouco Se eles me pegam, me enchem de soco Não vou relatar esse fato de novo Meu Deus tá no céu, tem pra ninguém Eu acredito na Jerusalém Que foi prometida pra quem confiar E para o mal não se entregar Posso dar alma inimigo da mente Nunca se sabe o que vem pela frente Mas se você anda na fé Não leva um, uma diz é mané Sabe qual é? Não mete o migué Não vai falhar, tropeçar o seu pé Mas se cair, veja você Que Jesus Cristo vai te proteger